Fala, pescadores! Toda vez que eu apareço por aqui, trago alguma novidade, principalmente para as mulheres. E hoje a novidade são óculos Blackbird. É uma marca que se preocupa bastante em lançamentos femininos. Olha que lindo esse óculos pensando em nós. Vou colocar até para vocês verem. Temos vários modelos aqui na loja disponíveis. E eu já garanti o meu, é claro. Fiquei com este. E para os meninos e meninas, temos uma novidade também, que é o óculos de sobrepor. Então você que usa o óculos de grau, aí tem esses óculos aqui, para você sobrepor o óculos de grau e garantir aquela pescaria de superfície. Vem que tem! E aí E aí E aí E aí E aí